A Justiça Eleitoral vai realizar neste sábado um plantão da biometria em todo o estado de São Paulo. Os detalhes do funcionamento nos cartórios e postos de atendimento com o repórter Marcelo Teal. Segundo dados do TSE, cerca de 70% dos brasileiros já fizeram cadastramento biométrico. Os estados que se encontram com o maior atraso são também aqueles que tem o maior colégio eleitoral. É o caso de São Paulo, que neste sábado fará um plantão de cadastramento biométrico. Eu estou aqui com o Diego Diniz, que é chefe de cartório. Eu queria saber, Diego, como é feito esse cadastramento? Bom, o eleitor precisa comparecer no cartório eleitoral trazendo um comprovante de residência recente, original, e o seu documento de identificação, preferencialmente com foto, também original. Se o eleitor não dever nenhuma eleição, se ele compareceu em todas ou se ele fez a quitação pelo pagamento de multa, ele tem os seus dados biométricos coletados, as impressões digitais, fotografia, e os seus dados cadastrais atualizados, e sai do cartório com o seu título. E o que acontece com aqueles que não fizerem o cadastramento? Ao final do período de revisão obrigatória, quem não compareceu para fazer a coleta vai ter o título cancelado. E qual é o prazo final aqui no estado de São Paulo? Para a maioria dos municípios envolvidos, o prazo final é o dia 19 de dezembro. Obrigado, Diego. Então, a boa notícia é que em alguns estados, esse cadastramento biométrico já aconteceu quase que 100%. São os estados do Tocantins, Piauí, Sergipe e Roraima.